Sabe quando um assunto incomoda, a gente quer muito falar sobre ele, mas a gente não vê ninguém falando? E é um assunto que nos causa vergonha e que ainda é um tabu para a gente? O capacitismo ainda é uma reflexão muito recente, um processo de autodescoberta muito recente e várias coisas a respeito dele, quando eu penso sobre elas, ainda me incomodam e eu ainda preciso entender melhor. Uma dessas coisas é o capacitismo que a gente sofre dentro de casa. Os jovens ativistas do movimento PCD têm feito conteúdos sensacionais sobre capacitismo, porém, para pessoas da minha geração, e eu tenho 39 anos, e de gerações mais velhas e mais novas do que a minha, mas não tão jovens, essa conversa ainda é um pouco dolorosa, porque ela exige uma volta ao nosso passado, uma volta a como nós fomos criados, como nós enfrentamos certas coisas dentro de casa, e sobre como nós nunca falamos sobre essas coisas. E embora vocês conheçam muito da minha vida, tem uma parte dela sobre a qual eu nunca falei abertamente, explicitamente. E essa parte é o capacitismo que eu sofri dentro de casa durante tantos e tantos anos, sem saber que isso tinha um nome, e que essa palavra capacitismo resumia tantas coisas, tantas interações que eu vivi, e que na época eram de difícil entendimento para mim, e que hoje, refletindo sobre o assunto, lendo, mas principalmente ouvindo outras pessoas com deficiência, eu consigo elaborar melhor na minha cabeça, e me sinto bem mais confortável para falar sobre isso. Eu fui criada pela minha mãe, e ela faleceu em 2016. E desde então, eu venho pensando sobre nós duas, e o relacionamento simbiótico, que a gente precisou desenvolver, o relacionamento disfuncional, eu diria, em função da minha deficiência auditiva. Então, eu cresci vendo a minha mãe xingar as pessoas que perguntavam se eu era surda, ou que me chamavam de surda. E ela ficava furiosa quando alguém perguntava qualquer coisa, ou falava, a Paula é surda, e eu também cresci vendo ela não querer que eu usasse aparelho auditivo quando tinha outras pessoas junto, ou na hora de ir para uma festa, ou se alguém ia lá em casa, sempre aquele olhar de, mas vai ficar mesmo com esse aparelho? Precisa mesmo disso? Tira isso! E não entendam mal, não é uma acusação, não é nada do tipo, é só revisitar o meu próprio passado, entender como eu lidei com isso, por que minha mãe agiu assim, e como isso me transformou, e como esse encontro com a reflexão a respeito do capacitismo tem me transformado a cada dia que passa, quando eu olho para o meu passado. Lembro de momentos de brigas nossas, em que a minha deficiência era usada de modo extremamente pejorativo, para me machucar, para me ferir, em brigas nossas. Eu lembro da minha mãe sempre querendo falar por mim, em todas as situações, sem me dar a chance de tentar responder qualquer coisa. Mas o que mais me incomodava era a sensação que eu tinha de que ela tinha se transformado no tipo de mãe que vivia em função da minha deficiência. É como se ela tivesse entrado para dentro da minha deficiência, em vários momentos me fizesse cobranças do tipo, eu sou os teus ouvidos, eu escuto tudo por ti, eu sou tua voz, eu sou... Se não fosse eu, o que seria de ti se não fosse eu? Se eu não estivesse aqui, até onde tu teria chegado? Sempre num tom de cobrança, e num tom de querer me fazer acreditar que eu sozinha não era nada, não conseguia nada, que eu precisava daquela presença, eu precisava daquela mãe ali, vivendo numa simbiose doida comigo. Só de pensar sobre isso, só de meramente verbalizar essas coisas aqui, eu já fico com uma sensação interna de vergonha, de estar falando sobre algo que eu não deveria estar falando. Mas eu sei o quanto isso me incomodou, o quanto isso me fez ir dormir chorando tantas noites, querendo quebrar aquele vínculo, aquele elo, que não me fazia bem, embora fosse a minha própria mãe, em função da atitude, dos comentários, da cobrança. Mas eu decidi colocar isso para fora, porque eu acho que muitas pessoas ainda estão vivendo isso tudo que eu vivi e que eu não vivo mais, porque a minha mãe faleceu, e a gente precisa falar sobre isso. Não é um pedido para que todos venham a público contar suas histórias, porque nem todo mundo quer ou está preparado para isso, mas acho que nós precisamos encontrar meios entre nós, pessoas com deficiência e mães de pessoas com deficiência, de promover essa discussão, porque ela é muito necessária, ela marca a vida da gente, ela constrói a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa autoestima. E por que a gente não fala sobre isso? Porque é uma questão que faz qualquer ser humano sentir vergonha. A gente luta tanto contra todos os tipos de preconceito, nas redes sociais, na vida real, mas dentro de casa a gente também vive esse preconceito, a gente também ouve barbaridades. Eu assisti a um vídeo da autora do livro A Bailarina de Auschwitz, e nesse vídeo ela fala assim, nós somos vítimas de outras vítimas. E essa fase me pegou demais. Como tudo na vida tem um lado bom, o fato de a gente sofrer capacitismo dentro de casa nos prepara para a vida de uma maneira muito mais eficaz. Porque a gente fica sempre esperando o preconceito do outro, do desconhecido, do novo amigo, do novo chefe, das pessoas de fora do nosso convívio. A gente espera isso deles. E às vezes a gente aprende em casa como pode ser que eles nos tratem. E em muitos casos eles nunca nos tratam da maneira como nós somos tratados em casa. E isso é um choque de realidades. Ao mesmo tempo, quando nós encontramos uma pessoa nova que nos trata como nós já fomos tratados em casa, ou às vezes pior, a gente já tem as ferramentas para lidar com isso da melhor maneira. Então, tudo tem um lado bom, mesmo sofrer capacitismo dentro de casa, que é algo que nos prepara, nos deixa cascudos e nos faz saber que resposta dar ou como agir. Porque muitas vezes em casa a gente se cala, a gente abaixa a cabeça, a gente finge que não ouviu, a gente perdoa porque a gente não tem como sair de casa e viver uma vida independente naquele momento. Mas fora de casa a gente é capaz de um enfrentamento muito mais potente, muito mais poderoso. E na surdez especificamente, eu sei que eu não estou sozinha, não sou a única. Todos os dias alguém me conta alguma história triste sobre como os filhos falam com os pais de uma maneira pejorativa do tipo ai, sou assurda, sabe? Ou de como maridos e esposas falam coisas como bota essa porcaria desse aparelho que tu não está ouvindo nada, desgraça. Mães que fazem a mesma coisa que a minha mãe fazia. O abandono paterno também é uma constante na vida das pessoas com deficiência. E me pergunto se isso não deixa de ser uma forma de capacitismo porque aquele pai pensa eu não quero lidar com isso, eu não quero lidar com uma pessoa com deficiência, é mais fácil eu fugir e fingir que nada está acontecendo. Enfim, dentro da surdez eu conheço novas histórias que são releituras da minha própria história todos os dias. Então, quem assistiu até aqui saiba, você não está sozinho. A gente precisa conversar mais sobre isso. Procure ajuda, ajuda profissional, um psicólogo. Coloca isso para fora porque isso faz muito mal. e eu espero que todos os ativistas do movimento das pessoas com deficiência, na medida do possível para cada um, fale mais sobre isso, diga que isso existe. Falo sempre que quando a gente dá nome às coisas, a gente mata essas coisas e para nós nos sentimos mais fortes, é sempre bom saber que outras pessoas vivem dentro da própria casa o que a gente vive. a gente vive aí e aí a gente vive aí Obrigado.